Transformar o que seria um dia de comemoração em um mês de luta. É assim que os parlamentares da Câmara Legislativa conduziram as pautas nas primeiras semanas de março, quando foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Houve um acordo de líderes partidários e de blocos para dar prioridade neste mês à votação de projetos de lei voltados à defesa da população feminina. Cada distrital vai indicar duas propostas. Ainda no dia 8 de março, uma sessão solene no auditório da Casa debateu o papel da mulher na sociedade atual. Logo no início do encontro, os presentes fizeram um minuto de silêncio em memória das nove vítimas de feminicídio no ano de 2023 no Distrito Federal. A solenidade foi aberta pelo presidente da Casa, deputado Wellington Luiz. Apesar de vocês representarem muito, eu já tive outros mandatos aqui, geralmente, acho que o máximo foram seis mulheres, muito pouco mesmo, para uma população onde a grande maioria é mulher, onde as mulheres fazem a diferença. Depois de abrir o encontro, o deputado passou à presidência da solenidade às quatro deputadas distritais da Casa, Deise Amarilho, doutora Jane, Paula Belmonte e Jaqueline Silva. A solenidade contou ainda com a presença de diversas gestoras públicas, como a secretária da Mulher do GDF, Gisele Ferreira, e a deputada federal do DF, Bia Kicis, que falou sobre a importância de se votar projetos de lei para garantir a segurança física e emocional das mulheres no Brasil. Hoje, eu homenageei várias mulheres que fizeram história, como a Princesa Isabel, como a Margareta Tátia, como a Chiquinha Gonzaga, tantas mulheres maravilhosas. Homenageei também a nossa querida governadora em exercício, Celina Leão, tantas mulheres fantásticas. Mas nós temos as nossas vulnerabilidades e é importante que a gente olhe para isso também. A governadora em exercício do DF, Celina Leão, prestigiou a solenidade e foi homenageada pelas parlamentares durante o encontro. Nosso país é o quinto país mais violento para se nascer menina. E isso ainda é fruto do machismo, do patrimonialismo, de um país patriarcal, que consegue vencer quando essas mulheres chegam no poder e começam a trazer políticas públicas para realmente quebrar paradigmas. Diversas mulheres que desempenham um importante papel na sociedade brasileira foram agraciadas com certificados de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho. Músicos da Escola de Música de Brasília emocionaram os presentes com uma canção que fala da força da mulher. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta As deputadas reconheceram os desafios da luta pelos direitos das mulheres na sociedade e falaram sobre a importância de se trabalhar para dar voz às mulheres no parlamento distrital. Nós perdemos nove mulheres em Brasília Em menos de 90 dias. Se essa regra, se essa proporção continuar, nós vamos chegar ao final do ano como o ano mais violento. O nosso país é o quinto país mais violento para mulheres. E a pergunta que fica, que a gente não tem resposta, é o que fazer para isso cessar. Ninguém tem a resposta mágica. A resposta é de um milhão, né? Mas eu tenho algumas certezas. E uma das certezas que eu tenho é que enquanto cada um de nós, cada um que está aqui hoje não se sentir responsável pelo fim da violência doméstica e familiar, ela não vai cessar. A gente está aqui para representar milhares de pessoas que não tiveram a chance de estar aqui. Mulheres negras, periféricas, sabe? Que estão à margem da sociedade. E a gente tem aqui um dever muito grande para representar essas mulheres. E como foi difícil chegar aqui? Nós precisamos cuidar, precisamos mudar essa realidade, precisamos de leis atuantes. Mas nós precisamos também, presidente Uélito, nós precisamos também valorizar as nossas mulheres. E valorizar nossas mulheres, parte da primícia é que se o trabalho é igual, o salário também precisa ser igual, Deise. Precisa ser igual. E hoje, seis horas da manhã, eu escuto uma matéria falando que é exatamente oposto. A gente continua, infelizmente, sofrendo muito por isso. Exercendo as mesmas atividades, mas não tendo o mesmo salário. Essa sessão, ela significa para que a gente possa se unir verdadeiramente, deputada. E por isso que tem todo um significado de a senhora fazer isso junto com nós quatro. E que a gente seja amiga de verdade uma das outras. Para que a gente possa mudar a estrutura da nossa cidade, do nosso país e de cada uma de nós. Que Deus nos abençoe e que todas se sintam homenageadas.